O Azul 268 Ono está aguardando suas instruções. Azul 268 Ono, centro-amazonização do código 641-564-1 para identificação. Pode ser nível final, horário real de decolagem, pessoas a bordo, autonomia alternativa. Bom, vamos lá. Acionou 641-5, identificou o horário de acionamento 1-0, 1-8-1-0, decolou 1-8, 1-9, autonomia de 3 horas e 10, COB 113, alternando Uberlândia. Azul 268 Ono, centro-amazonização do código 641-564-1 para identificação. Azul 268 Ono, centro-amazonização do código 641-564-1 para identificação. Azul 268 Ono, centro-amazonização do código 641-564-1 para identificação. O horário de decolagem ficou 1-8-1-0, desculpa, acionamento 1-8-1-0, decolagem 1-8-1-9. 1-8-1-9, centro-amazonização do código 641-564-1 para identificação. 3, 1, 0, até o destino. Só um minuto. 3, 5, 0, se possível, como final. A do 2, 6, 8, 1, autorizado nível 3, 5, 0, submantenha. Fazer um entre 3, 5, 0, grato. 3, 5, 0, grato.